Tem 17, processo 48.539.86.2012.15, recurso administrativo interposto pela empresa elétrica Bragantina, em fácil autofração 374-TN-2172-2011, mediante o qual o diretor da Arcesp aplicou penalidade de multa em virtude do descumprimento de disposições constantes na resolução anel 505-2001 e dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional Prodiche, no que tange aos níveis de tensão de energia elétrica. O diretor relator, Dr. Julião Coelho. Contra o alto de infração, mediante a qual a diretoria da Arcesp aplicou multa de aproximadamente 7.400 reais em virtude do descumprimento dos prazos fixados para regularização dos níveis de tensão de atendimento e o pagamento de compensação pelo descumprimento do prazo para regularização dos níveis de tensão de atendimento, a Bragantina interpôs recurso em juízo de reconsideração, a diretoria da Arcesp manteve o alto de infração em relatório. Procuradoria. A recorrente em seu manejo recursal não nega a ocorrência da infração, ou somente limita-se a questionar a dosimetria da sanção aplicada. Assim, na opinião da Procuradoria, não merece acolhida, de forma que eu opino pela manutenção do alto de infração recorrido. Então, se com mencionado pelo Procurador-Geral, a empresa apenas se insurge contra a dosimetria, a gravidade foi fixada em 10% e não se mostra desproporcional, dado que a qualidade do serviço foi afetada em razão da não regularização dos níveis de tensão de atendimento. Diante disso, e considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento da recurso interposto pela Bragantina contra o alto de infração lavrado pela Arcesp. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi por conhecer e negar o provimento da cursa interposto pela empresa elétrica Bragantina contra o alto de infração 374 lavrado pela Agência Regulador de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo.